Olá, sou Fábio Medino Osório, professor de Direito Administrativo e estamos em mais um Saber Direito Responde. E responderemos as perguntas que foram encaminhadas pelo e-mail saberdireito.stf.jus.br. Obrigado por nos acompanhar. A primeira pergunta vem de Cuiabá, Mato Grosso, Adriano Vieira, que indaga se o conceito da improbidade administrativa definida no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, diferencia-se daquele conceito regulado pela lei 8.429 de 1992. Adriano, a Constituição colocou a improbidade administrativa num plano distinto daquele que normalmente, parágrafo 4º, sempre foi colocado, qual seja o do campo dos crimes de responsabilidade. E posicionou como um ilícito que depende da definição do direito administrativo diretamente no artigo 37, parágrafo 4º da Carta Constitucional. Mas a regulamentação desse dispositivo constitucional veio pela lei 8.429. E, portanto, os conceitos não se diferenciam. Ao contrário, a lei 8.429 agrega densidade normativa ao comando constitucional. A conceituação da improbidade também segue a importância vigente dos dispositivos constitucionais que presidem a administração pública e conceituam ou preenchem o conceito da improbidade, inclusive no próprio campo constitucional. Pergunta da Tamara Siqueira, de Cravinhos, São Paulo. Existe possibilidade de reconhecer abuso do direito de ação de improbidade em que hipóteses? Sim, Tamara, é possível, até mesmo porque os próprios fiscalizadores que manejam a ação de improbidade administrativa, eles igualmente devem obediência a esse dever de improbidade no exercício das suas funções públicas. Portanto, esta é uma primeira constatação importante. O abuso ou excesso ou desvio de poder ou mesmo desvio de finalidade no manuseio do direito de ação, o direito de propositura de ações judiciais, pode ocorrer na medida em que as ações revelarem-se teratológicas, irrazoáveis ou quando for possível encontrar indícios de perseguições ou motivações que não encontrem ressonância no ordenamento jurídico, como as motivações políticas ou motivações econômicas espúrias ou de sentimentos pessoais subalternos, como o caso de vingança, de retaliação ou mesmo aqueles relacionados ao aparecimento, à busca de espaços midiáticos indevidos. É possível o abuso do direito de ação, inclusive a litigância de má-fé, quando se comprovar a intencionalidade duvidosa. A pergunta agora é do Gilmar Fagundes de Brasília. Ele indaga se é necessário que haja prova estritamente documental para que o juiz não receba uma ação de improbidade administrativa. Depende, Gilmar. No caso, quando a prova testemunhal, desde logo, se percebe a sua inoperância ou a sua falta de potencialidade de inovação no cenário processual. Quando não se indica a finalidade que se pretende alcançar com a prova testemunhal, ela pode tornar-se despicienda? Sim. E não podemos esquecer que é o órgão acusador que propõe as provas que devem ser produzidas e, ao mesmo tempo, que desenha um cenário fático, que carece ou não de suporte probatório, dependendo, aí sim, do lastro que houver no próprio caderno investigatório, que pode ser um inquérito civil, de tal sorte que essas variáveis, elas se tornam relevantes. não é possível dizer automaticamente que sempre que o agente acusador postular, indicar a perspectiva da prova testemunhal, será necessariamente inviável ao julgador rechaçar liminarmente a ação de improbidade, porque o julgador não é escravo do que afirma o órgão acusador, nem ficar destrito, necessariamente, a esse tipo de limitação no tocante à pretensão probatória de quem firma a inicial. Desta forma, é imperioso resgatar a rácio-leges e a importância de um controle jurisdicional mais efetivo e eficaz sobre as ações de improbidade administrativa já num terreno preambular. ou seja, quando dá avaliação da viabilidade do seu processamento. Inclusive, é possível que a prova produzida já revele, desde logo, a existência de alguma excludente da tipicidade ou mesmo da ilicitude ou da culpabilidade, como seria, por exemplo, a evidência de que houve o exercício regular de um direito por parte do agente público acusado de improbidade, ou do estrito cumprimento de dever legal, ou juízo de razoabilidade sobre a conduta, que muitas vezes independe da dilação probatória a ser formulada eventualmente na instrução. E pode, sim, receber um desenlace jurisdicional imediato, por ocasião mesmo, do controle do chamado processamento da ação. que é um controle que inibe a produção de danos morais e materiais inerentes ao tramitar da demanda. Danos estes que só devem ser suportados pelas pessoas físicas ou jurídicas quando a demanda for plausível, for razoável, ensejar um nível de controvérsia aceitável perante o judiciário. Quando isto não ocorrer, é recomendável que o julgador exerça o seu poder pleno, controle o abuso do poder de ação e rechace a demanda acusatória no campo da lei 8.429 de 92. Vamos agora a um intervalo, em breve retornaremos com as perguntas encaminhadas ao Saber Direito Responde no e-mail saberdireito.stf.jus.br Olá, sou Fábio Medinosório, professor ativo, 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 ativo. Estamos no Saber Direito Responde, respondendo as perguntas encaminhadas ao e-mail saberdireito.stf.jus.br Obrigado por estar conosco. Vamos a uma pergunta trazida na minha terra, do Rio Grande do Sul. Pelotas, Rio Grande do Sul. Luciana Maia. Luciana indaga se a indisponibilidade dos bens regulada na lei 8.29 de 92 pode recair sobre patrimônio adquirido anteriormente à consumação dos fatos ilícitos. Se o patrimônio de um dos correus já garantir o ressarcimento ao erário, é possível bloquear o patrimônio de outros, ainda que o valor somado de todos supere o prejuízo descrito na inicial? Uma pergunta traz à tona uma reflexão no campo desse direito processual punitivo, que acompanha este direito sancionador da improbidade, que é um direito administrativo sancionador, e que aparentemente tem uma dogmática ainda a ser melhor desbravada pela doutrina processualística especializada. O direito processual punitivo. Uma ação civil pública de cuio punitivo busca a imposição de sanções como a perda da função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com a administração pública ou dela receber benefícios fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio-majoritário, e multa civil em patamares diferenciados, mas bastante pesados. É uma ação sancionatória. No caso, é possível postular tanto em sede de cautelar quanto no bojo de uma liminar formatada dentro da própria ação civil pública, o bloqueio de bens das pessoas acusadas. Estamos falando da indisponibilidade patrimonial que pode atingir, por medida liminar em tutela de urgência, os acusados da prática de improbidade. O objetivo do bloqueio patrimonial é garantir, em primeiro lugar, o ressarcimento ao erário. Garantir que o patrimônio público material tenha possibilidade de ser restaurado, recuperado, recomposto. E daí, a ideia da indisponibilidade patrimonial. Que, portanto, pode sim atingir bens adquiridos anteriormente à consumação do ilícito, porque o objetivo é o ressarcimento ao erário. No entanto, é bom que se diga que quando alguém tem o seu patrimônio adquirido anteriormente à consumação do ilícito, já revela indícios veementes no sentido de que, pelo menos, não houve enriquecimento ilícito, não houve locupletamento e, portanto, é um dado a ser considerado de modo positivo no processo. De qualquer sorte, respondendo a primeira parte da pergunta da Luciana Maia, eu diria que, sim, é possível. No entanto, quanto à segunda parte da pergunta, respondida a primeira no sentido de que é possível bloquear bens adquiridos anteriormente à consumação do ilícito, ela indagou se, havendo correus, é possível bloquear o patrimônio de todos, ainda que o somatório do montante bloqueado acabe por superar o valor do prejuízo apontado. Aqui entendemos que não, porque o bloqueio patrimonial como um todo, ele deve garantir o ressarcimento. E não entregar uma perspectiva de enriquecimento sem causa para a administração pública ou de oneração excessiva ou irrazoável do patrimônio dos demandados. Temos aqui outra pergunta de Alana Silva Moreira, Itabuna, Bahia. Indaga, em não havendo efeito vinculante nem repercussão geral, os tribunais ordinários e mesmo STJs estão obrigados a seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal em matéria de improbidade? Nós sabemos que não estão obrigados pelo sistema vigente. Sabemos também que existe um ideário cada vez maior em busca da segurança jurídica no Estado Democrático de Direito. E também é necessário constatar que, no plano da teoria do direito, é uma afirmação importante, aquela segundo a qual há uma distinção entre dispositivo e norma. O dispositivo como direito legislado, produto do legislador, constubstanciando textos abstratos. E a norma como fruto da jurisprudência, seja ela judicial ou administrativa, que tem como ponto de partida o texto e o compromisso com seus limites, porque o texto expressa o princípio democrático, mas também tem espaço para a construção de uma hermenêutica, de um alcance da própria conduta proibida, já que estamos no plano do direito sancionador, que certamente depende dessas construções complementares que desembocam nas normas, são as construções jurisprudenciais. Nesse sentido, é óbvio que o Supremo Tribunal Federal ganha uma importância ímpar, assim como o Superior Tribunal de Justiça, nos seus rolos de competências respectivas. Porque delimitam, no plano dos tribunais superiores, a jurisprudência que deveria ser seguida, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, pelos tribunais ordinários e, sobretudo, julgadores de primeiro grau. Conquanto não haja a obrigatoriedade desta sequência, ela é recomendável. O papel da jurisprudência ordinária não é o de crítica à jurisprudência dos tribunais superiores. O papel da crítica ou da instância de controle externo, de uma instância crítica é o da doutrina, que deve ser exercido. O papel do sistema judicial é o da harmonização, compromisso com segurança jurídica, no sentido de seguir algumas orientações encampadas, sobretudo quando se trata de decisões plenárias dos tribunais superiores. Por isso, me parece, sim, uma pergunta muito importante e que enseja-se a reflexão que transita pela teoria geral do direito. Agora vamos ao intervalo do Saber Direito Responde. Estamos respondendo as perguntas encaminhadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br e em seguida voltamos com novas indagações sobre o tema Improbidade Administrativa, objeto do curso que ministramos aqui no Saber Direito. Olá, sou o Fábio Medinosori, professor de Direito Administrativo. Estamos voltando agora do intervalo de mais um Saber Direito Responde, respondendo perguntas encaminhadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Obrigado por estar conosco. Mais uma pergunta de Bernardo Miranda, de Curitiba, Paraná, que formula a seguinte indagação. Quais os desvios mais frequentes nas ações de improbidade administrativa? Quais os erros mais frequentes do Ministério Público? Em primeiro lugar, Bernardo, é importante dizer que não há hoje um estudo sociológico que deveria ocorrer, diagnosticando, em primeiro lugar, o índice de procedência das ações de improbidade em relação àquelas que são propostas e os erros mais frequentes das instituições que manejam essa ação de improbidade administrativa. Seria do interesse, me parece, das próprias instituições fiscalizadoras estabelecer um diagnóstico certeiro a esse respeito. Há uma ausência de estatísticas e de banco de dados. Portanto, não é possível responder no plano estatístico, talvez empiricamente, alguma percepção ou impressão mais subjetiva, mas certamente é necessário trabalhar no campo da estatística nesse assunto. A pergunta do Saulo Landim, de Santarém, Pará, como é possível caracterizar a improbidade culposa? A improbidade culposa, em primeiro lugar, ela exige a culpa grave, não a mera culpa, que esta é, sim, exigível para o campo do ressarcimento ao erário, que é distinto do campo da responsabilização sancionatória para atos de improbidade administrativa. Portanto, é necessário demonstrar a inobservância de deveres de cuidado na gestão pública, o desprezo por deveres de diligência, a gravidade do ato, o impacto em direitos fundamentais atingidos pela conduta transgressora, e isso se torna possível através de uma ampla fundamentação lastreada na própria inicial acusatória, que torne racionalmente rastreável a conduta proibida. A pergunta do Carlos Eduardo Ferreira, de Laguna, Santa Catarina, no sentido de esclarecer quais as maiores lacunas da Lei nº 8.429, de 92, para combater a má gestão pública no Brasil. Carlos Eduardo, eu entendo que a lei, o Código Geral de Conduta de todos os agentes públicos brasileiros, ela tem sanções importantes que impactam, é um processo que pode ser celere, e os tipos, em conformidade com uma dogmática correta, podem sim oferecer segurança jurídica. Mas as lacunas mais frequentes, dizem respeito ao déficit dogmático nessa área, e, portanto, há uma insegurança jurídica de alcance desmedido e assustador até, em função do manejo inadequado da própria lei, de modo que seus tipos sancionadores estariam a incidir diretamente sobre os fatos, sem critérios isonômicos ou seguros, por parte das instituições fiscalizadoras. Me parece que aí tem sido uma lacuna importante, que tem colocado em xeque, talvez até mesmo em crise, a própria lei 8.429 de 92, mas eu diria que ela está mais relacionada com o uso lacunoso ou abusivo do que propriamente com lacunas intrínsecas ou inerentes à lei. A pergunta é da Cláudia Marinha, Marinho de João Pessoa, Paraíba. Um abraço à Cláudia. O que muda na perspectiva do advogado que defende pessoas acusadas de improbidade administrativa? Quem é acusado geralmente é culpado? Existe um banco de dados para ferir o índice de condenações frente às ações propostas? Acabo de referir que não existe esse banco de dados, lamentavelmente, e não é possível dizer que quem é acusado geralmente é culpado. Talvez é o contrário, inclusive. A percepção que se tem é que há um índice de improcedência significativo, mas isso é uma percepção empírica, não é científica, não está calcada em banco de dados. E o advogado, evidentemente, ele tem o papel de assegurar o devido processo legal, punitivo, a segurança jurídica, o Estado Democrático e Direito, que são os pilares das garantias processuais e materiais para os acusados em geral. E, principalmente, me parece uma tarefa que é, sobretudo, humanística, de proteger a pessoa, seu compromisso do advogado como figura essencial à prestação jurisdicional do Estado. Estamos chegando ao fim de mais um Saber Direito Responde. As perguntas que foram encaminhadas ao e-mail saberdireito.stf.jus.br, tentamos responder aqui neste espaço, dialogando com os telespectadores e com os alunos e com os estudantes, os estudiosos que encaminharam os questionamentos pertinentes. Então, agradecemos mais uma vez a audiência, ficamos à disposição e nos despedimos com um abraço a todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto